Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís, trabalho aqui na Stefanini como Headhunter, sou psicóloga e trabalho também para o time de saúde mental. Setembro Amarelo, todos nós somos convidados a refletir sobre a importância da prevenção ao suicídio. Muito do que a gente pode ajudar e contribuir é o nosso comprometimento com as relações. A gente acabou de sair de uma pandemia, muitas pessoas estão talvez receosas a voltar a conviver, a voltar a se relacionar e muitas vezes se isolam. E o isolamento é muito prejudicial para quem quer ajudar a prevenção à vida. Então, meu convite a vocês é refletir sobre as relações, como vocês têm buscado conversas sinceras, demonstrar seu afeto, observar, escutar com atenção as pessoas que estão ao redor, seja dentro das suas casas, dos seus lares ou até mesmo com seus colegas de trabalho, seus líderes, seus clientes. O primeiro conselho é esteja presente. Quantas vezes a gente não vai num restaurante para almoçar com os nossos amigos, nossos familiares e ficamos no celular? Então, talvez essa seja uma grande dica. Esteja presente nos momentos que você estiver com as pessoas que você ama, para poder ouvir, para poder escutar, para poder dividir também e conversar. Segunda dica, esteja atento aos sinais de alerta. As pessoas que estão pensando em suicídio, elas mudam muito, drasticamente ali de rotina, eles começam a se desligar de itens que eles têm muito carinho, muito afeto. Então, aparece um amigo seu com um CD que imagina que ele daria para você. Então, fique atento a esses sinais, porque às vezes a pessoa está se despedindo e a gente não percebe. Dica 3. Sempre que possível, ofereça apoio emocional. Claro, não dê apoio emocional quando você também não estiver bem. Primeiro, você tem que estar bem. Mas sempre que possível, ofereça. Diga que está ali, que se precisar de alguma coisa. Dá conselhos, pergunta se já melhorou. Mostre que você realmente está interessado no que a pessoa te disse, no que ela compartilhou com você. Dica número 4. Busque conselho profissional. Sempre que você perceber que a situação é muito mais grave do que um ombro amigo, do que chamar para sair, de repente a pessoa não teve melhora, incentive buscar um profissional, um profissional de psiquiatria, um profissional de psicologia. Dica número 5. Mantenha contato. A gente sabe que a rotina é muito agitada, as pessoas estão sempre saindo, você tem os seus compromissos. Mas sempre que possível, vai, retorne. Tenta manter esse contato. Não só com as pessoas que, de repente, porventura, podem estar com um humor mais depressivo, mas também com todas as pessoas. Mantenha, aqueça, como diz lá o pequeno príncipe, cultive, né? Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Então sempre mantenha as suas relações aquecidas. Lembre-se, prevenir o suicídio é uma responsabilidade de todos nós. A empatia, a compreensão e o apoio podem salvar vidas. 90% dos suicídios poderiam ser evitados se a gente tivesse essas práticas. Vamos trabalhar juntos para criar um ambiente mais acolhedor e de apoio para todos? Tchau, tchau.